Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo! Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje. E o jogo de hoje é The Eat and Scratch Game! Olha só rapaz, o desenho famoso, dentro de um desenho famoso, ganhou um jogo só pra ele! O desenho Toy Jerry dos Simpsons. Tem um joguinho aí, ó, produzido, desenvolvido pela Beats Studios e publicado pela Acclaim, lançado em 1995 apenas nos Estados Unidos. É um jogo exclusivo dos EUA. Vamos ver aqui, ó, a gente pula com LR, no X troca a arma, no A corre, B também pula e o Y usa a arma, select também, select e o X a mesma coisa. Caramba, LR pula, caraca! Vamos ver de qual que é isso aqui. Nunca tinha visto na minha vida, velho. Nunca, eu achava que... Eu lembro do minigame do Eat and Scratch, né, no By Heart Nightmare, que é bem embaçadinho, inclusive. Mas que eles tinham ganho um jogo só pra eles, mano. Pô, da Acclaim? Não é da Acclaim, né, é publicado pela Acclaim. Mas enfim. Vamos ver de qual que é. A gente é quem? A gente é o rato. Por que a gente sempre é o rato nessas coisas? A gente nunca é o rato. A gente nunca é o rato. Mas tudo bem. Aqui já tem um HPzinho. Um queijinho. É uma plataforma interessante. Cara, a música lembra muito Flintstone, velho. E é de... né... da idade da pedra. Ah, da pré-história. Os caras meteram quase um plágio aí, velho. Quase um plágio, meu irmão. Ah, ele ataca de longe o danado. Muito sem-vergonha. Cara, eu adorava ver os episódios de comichão e coçadinha. Nos episódios do Simpsons. Era sempre muito absurdo, velho. Era muito absurdo, meu. Mas era legal. Tô tentando jogar aqui na macia autônoma. Meio difícil de se concentrar e jogar. O joguinho até é interessante, cara. Responde legal. Tô tomando uma surda porcaria do gato. Mas é meio injusto, porque... O cenário também tá contra mim. O gato contra mim. Acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ver o gato se dando bem, hein. Yeeey. Alguma vez o gato tinha que ganhar, pô. Se bem que tem uns episódios de Torre de Air que o Tom ganha que são maravilhosos. Sempre gostei mais de quando o Tom ganhava do que... Impressão minha ou ele deu o grito do Tom, velho? Não pareceu? Pô, eu tava falando bem na hora. Que merda. Mas, hein. Vocês gostavam de comichão e coçadinha? Vocês gostam dos Simpsons? Olha aí. Uma spin-off, hein. O bagulho é tão top que gerou até uma spin-off aqui no Super Nintendo. Vocês já tinham jogado It Scratch Game? Eu vou confessar pra vocês que eu nunca tinha nem visto, cara. É a primeira vez que eu jogo. É a primeira vez que eu estou conhecendo o jogo aqui com vocês. E achei legal. Não vou mentir que eu achei legal, não, cara. Pior que eu achei interessante. Pior que eu achei interessante. Tá, agora eu tenho que ganhar do gato? O que eu faço agora? Não sei o que fazer. Cadê? Não sei se eu peguei life pra ele. Não sei se eu tenho que matar o rinoceronte. Então eu quero saber de vocês aí, ó. O que que acharam? Se vocês torciam sempre pro Tom, assim que nem eu. E a pergunta que vale um milhão de porrada no rato, rapaz. Vocês teriam The It Scratch Game na coleção de vocês? Vou deixar ele guardadinho lá na biblioteca do Super Nintendo. Olha, é um jogo interessante. Muito rapidinho pra ver aqui. Pelo pouco que eu vi, me parece bem promissor. Parece bem legalzinho. Eu teria, sem o menor problema. Não achei ele mal feito. Não achei ele zoado. É um pouco difícil, sim. Mas é a primeira vez que eu tô jogando. Eu não conheço nada do jogo. Não manjo exatamente os esquemas esquemosos. Então, pra uma primeira jogada conhecer agora, eu achei legal. Eu achei legal. Eu teria. Eu teria, sim. E quero saber de vocês. A opinião de todos que estão aí acompanhando a biblioteca completa. Muito obrigado pela moralzona master de vocês, sempre. O público mais lindo desse planeta. Agradeço imensamente o carinho e a presença. Não se esqueçam de arregaçar o like aí, que é muito importante pra nós. O joinha. Assim o YouTube mostra o vídeo pra mais pessoas. A biblioteca completa consegue aí alcançar mais retrozeiros lindos e maravilhosos. E se você tá chegando agora no canal, tá veio conhecer aqui. Aproveite e se inscreve. É de graça. Ajuda a gente demais. Sem falar que você consegue acompanhar todos os nossos outros conteúdos. A gente sempre tenta trazer bastante coisa legal pra vocês. Além da biblioteca completa, também tem curiosidades sobre jogos antigos. RPG de mesa. Magic the Gathering. Bastante coisa retrô. Bastante coisa bacana. Bastante coisa nerd. Geek. Então, dá essa moralzona pra gente aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Seja. Toma, gato maligno. Tá aí uma spin-off que eu achei bem interessante, hein, menino Daniel? O Simpsons sempre foi muito legal. Os jogos bem difíceis, inclusive, né? Mas esse parece ser um pouquinho mais suave. Olha, Linkgora. Não sei se suave é a palavra certa. Porque a gente jogou aqui e não conseguiu me passar, né? Ah, mas é que quem tá jogando é você. Se fosse eu, já tinha zerado. Obrigado, pessoal. Obrigado aos membros do clube pela presença. Espadinho pra cima pra você e seus lindos. Boneco folgado.